Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade e Coração de Maria. Hoje teremos um convidado, um palestrante, que vai estar aqui conosco para nos trazer um belo ensinamento. Daqui a pouco vamos convidá-lo. Deixa eu entrar mais gente aí para nós termos um grupo já que possamos dar início, tá certo? Como foram hoje de dia, como foi ontem o fim de semana? Todo mundo bem? Está todo mundo com saúde? Estude em paz consigo mesmo, que é muito importante. Como estão? Espero todos bem, que consigam cada dia melhorar a sua situação, seus pensamentos, nos voltarmos cada vez mais para Deus, para que a gente possa ter fortaleza e manter a nossa ordem, pelo menos o nosso equilíbrio, não é? No sentido físico, espiritual, para que a gente não fique a mecer de uma série de ataques ou pessoas que queiram nos prejudicar, etc. Tudo isso tem um grande valor para nós. Então, que sejamos cada vez mais prudentes e estejamos focados naquilo que nós queremos, tá bom? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Boa noite, boa noite. Vamos então fazer a nossa prece para depois chamar o nosso querido Danilo, Danilo Cruz, que irá conversar, dialogar conosco na noite de hoje, para que a gente possa ouvi-lo. Tenho certeza que trará um conhecimento bastante interessante para todos nós. Irá acrescentar muitas coisas ao nosso dia a dia. Então, vamos pedir a Jesus, a Maria de Nazaré, a Deus, nosso Pai Maior, que nos dê envolvimento de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, que possamos expandir as nossas mentes na noite de hoje, uma vez focados no bem, para percebermos todas as entrelinhas do que Danilo irá nos transmitir, que a mão divina possa influenciá-lo, trazendo a melhor palavra. Que o dia de hoje tenha sido de paz e harmonia para todos, que amanhã, a semana, os dias, possam cada vez mais melhorar, no sentido do nosso equilíbrio, da visão do mundo, no sentido principalmente da saúde física e espiritual. que tenhamos força, fé, esperança de dias melhores, mesmo que a tempestade esteja lá fora, mas que interiormente tenhamos esta paz dentro de nós. isso harmoniza, isso cria força, resistência à maldade, à perversidade, a tudo de ruim que possa nos ocorrer, e a brandura certamente estará junto conosco, ou, em alguns casos, a aceitação de determinadas situações segundo a vontade e a lei divina. Que Jesus abençoe a todos, que dê luz e equilíbrio a todos do planeta, a todos os seres, a toda a sociedade, em qualquer lugar, em qualquer país. Que assim seja e assim será. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os mares. Que assim seja e assim será. Então vamos convidar o nosso querido Danilo. Ele vai falar hoje sobre o valor do silêncio. É um tema bastante interessante e que devemos prestar bastante atenção. Você vai vir, não? Vamos aguardar nosso querido entrar aí na tela. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Boa noite, meu caro. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Já tiro. Está dando para me ouvir direito? Me ouvir direito? Está, sim. Está dando para ouvir perfeitamente. Eu também estou. O meu áudio aí está audível? Muito. Está ótimo. Está muito bom. Pronto. Maravilha. A palavra é sua. Fico com Deus. Maravilha. Deixa só eu ajustar minha conexão. Pronto. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para aprendermos juntos sobre os temas que são tão importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo, para o nosso amadurecimento. Falar do silêncio, no mínimo, é uma espécie de paradoxo. De certo modo, pode ser interpretado por alguns até mesmo como um contrassenso. Quando, na verdade, é, sim, um convite ao equilíbrio. Porque a gente tem muita consciência de que necessitamos bem utilizarmos a palavra. Só que tantas vezes nos esquecemos que é necessário também saber se utilizar do silêncio. O silêncio é um convite à reflexão, sem dúvida alguma, porque nos traz uma possibilidade de aprofundamento em nós mesmos. Aumentar o meu volume um pouco mais. Será que eu preciso falar um pouquinho mais alto? Melhorou agora? Será que é o seu volume aí que está baixo, meu querido? Não, aqui está no máximo. Eu estou lhe ouvindo muito bem agora. Aí está ouvindo bem? Parece que é a pessoa, então, que não está conseguindo escutar. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o silêncio é um convite a um aprofundamento na medida em que a gente vai ter também, junto com ele, uma oportunidade de reflexão a respeito do nosso uso das palavras. Como nós utilizamos as nossas palavras. Muitas vezes a gente não tem esse olhar, a gente não tem essa reflexão e queremos falar. Muitas vezes nós somos, inclusive, convidados a fazermos cursos de oratória, como nos traz um psicanalista famoso no Brasil, que fala justamente sobre isso, de que é preciso que a gente tenha curso de escutatória. precisamos aprender a escutar. E, para fazer isso, obviamente que necessitamos do silêncio, para nos servir de recurso, de pano de fundo, de background, que é exatamente nesse momento do silêncio que a gente abre o coração e a mente para o aprendizado. Eu já estive falando a esta casa uma vez, há algumas semanas, e talvez tenha dado para perceber que eu gosto muito de duas coisas. Uma é o estudo da origem das palavras, e duas é o estudo de parábolas, contos, koans, paralelos através de analogias, de metáforas. Porque assim, sem dúvida alguma, nós aprendemos muito mais. E é justamente por isso, hoje, eu começo a minha fala trazendo a reflexão a partir de uma parábola zen, uma parábola zen budista. Conta-se que um monge havia devotado sua vida para um trabalho de meditação, um trabalho de aprofundamento espiritual. E para isso, ele se matriculou num estudo em um determinado monastério, onde ele foi convidado a fazer um voto de silêncio. Ele precisava usufruir do silêncio, e para isso, obviamente, ele tinha que seguir a risca esse voto do silêncio, além dos outros votos que ele precisava também cumprir, mas o do silêncio era realmente o voto crucial para ele naquele instante. Ele não podia se comunicar com ninguém. Veja bem, para o zen budismo, o voto do silêncio não é apenas não emitir som, é não se comunicar. Você não pode comunicar nem com gestos, nem com expressões faciais, meneios de cabeça, absolutamente nada nesse sentido. É justamente o momento em que você vai refletir sobre a profundidade da comunicação humana. E ele abraçou essa causa e resolveu meditar. Só que no início, logo quando ele chega, o instrutor, o guru dele, o mestre que iria orientá-lo na sua jornada espiritual, convidou ele a uma pequena meditação. E frente a uma fogueira, eles começaram a meditar. E ele já estava habituado a meditar há muito tempo, então sabia realmente quais seriam os trâmites, mas postou-se frente à fogueira, na sua postura de lótus. Não à toa, porque a flor de lótus simboliza exatamente o fato de que aquela flor nasce do lodo, nasce da lama, e no entanto é incorruptível. Ela é extremamente pura, apesar de ter nascido na lama. E é bom lembrar que o lírio é uma flor, o lótus é um lírio d'água. É um lírio d'água, e como todo lírio d'água, quando a noite chega, ele se recolhe e entra novamente na água. E ao chegar do dia, ele sai novamente e mostra toda a sua brancura completamente límpida, mostrando um grande símbolo para nós, que precisamos aprender a fazer brotar de nós essa pureza, apesar do charco que muitas vezes se encontra em nosso derredor. Então, o convite é justamente que ele, naquele instante em que ele estava em postura de lótus, tivesse a oportunidade de deixar desabrochar o lótus metafórico na sua própria alma. Eis que lá estava ele, na sua postura, e seu mestre, do lado dele, frente àquela fogueira, de olhos fechados, bastante introspecto. Em determinado instante, um mosquito invade o espaço pessoal daqueles dois monges. começam a vir rodando, rodando, rodando. E aí eu me lembro daquela frase de Gandhi que se notabilizou quando ele diz justamente que não ache que, pelo fato de você ser pequeno, você não é capaz de fazer grandes coisas. Para entender essa lógica, disse Gandhi, perceba o que um pequeno mosquito é capaz de fazer com sua noite de sono. Pois bem, então do mesmo modo, a gente se vinculando com essa noção, vai vendo esse mosquito rodando, rodeando as cabeças daqueles monges, e eis que o jovem então abre o olhinho, olha para o mosquito que voava de um lado para o outro e percebe que o mosquito começa a circular a cabeça do seu mestre. Ele vendo aquilo incomodado, porque justamente o mosquito rompia com o silêncio ele estende a mão com a intenção de matar o animal, no mínimo afastá-lo, mas sabendo que isso estaria completamente contrária à proposta trazida por Buda de iluminação através da compaixão. Não teria como matar um animal, um ser vivo, não faria nenhum sentido, porque dentro da lógica do Budismo aquele animal é dotado de uma alma. ele então com a mão já prestes a apanhar o mosquito, o mestre abre o olho, o jovem então coloca a mão de volta fazendo aquele gesto de desculpismo para fazer de conta que ele não estava fazendo nada com relação ao mosquito, o mestre então suspira e diz, não, mestre, ele tenta arranjar uma desculpa esfarrapada, gagueja, gaguejou, perdeu a razão. Com isso, ele ouve do mestre a seguinte frase, mate, porque você já matou na sua mente. Ele acolhe aquela lição, silencia e entra na proposta que o mestre traz. O mestre diz para ele que ele só teria direito a falar duas palavras a cada dez anos de processo meditativo. Ele reflete bastante sobre o desafio que seria para ele passar dez anos sem pronunciar nenhuma palavra para só aí poder falar apenas duas palavras, mas ele aceita a proposta. Os primeiros anos foram muito difíceis, mas ele se adequou muito bem àquela proposta. E lá se foram dez anos. Dez anos, o mestre então chama ele e diz, hoje você completou dez anos de meditação silenciosa. Quais são as suas palavras? Aí o jovem, que já não era mais tão jovem assim, disse, cama dura. O mestre balançou a cabeça e disse que ele deveria entrar novamente em meditação e continuar no seu processo da sua jornada interior. Mas dez anos se passaram. Dez anos inteiros se passaram e ele se manteve ali firme e forte, fazendo as suas meditações, fazendo suas obrigações, mas sempre em silêncio, sem se comunicar com absolutamente ninguém. Eis que o mestre chega e diz, hoje completamos mais dez anos de silêncio. Você tem algumas palavras para dizer, você tem direito a falar apenas duas palavras. O aluno vira para o mestre e diz, comida horrível. O mestre olha, balança a cabeça e diz que ele deve continuar na sua meditação. Ele então passa mais dez anos laboriosos, trabalhando, a dificuldade que é não poder falar nada, porque ele tinha que manter o silêncio, mas ele continua ali. Ou seja, trinta anos depois, o mestre diz, hoje completamos mais dez anos da sua jornada. Você tem alguma coisa para dizer? O jovem, que não é mais tão jovem, vira para seu mestre e diz, vou embora. O mestre sorri e fala para ele, claro, você passou trinta anos apenas reclamando. Você só sabe reclamar. Ele tomou aquela afirmação de uma forma dolorosa, porque passar em um monastério zen budista trinta anos meditando em silêncio quase que absoluto e ouvindo o seu mestre que você só sabia reclamar era difícil. Então o mestre fez aquele discípulo meditar sobre aquela frase hinduísta que nos traz uma reflexão interessantíssima. que suas palavras sejam melhores do que o silêncio. Ele então tomou aquela reflexão para si e pôde verdadeiramente ter um insight. O insight é o momento de silêncio interior em que há uma reorganização criativa e aquela lampadinha acende acima da nossa cabeça e temos a oportunidade de um aprendizado intuitivo. Pois bem, foi exatamente isso que o silêncio propiciou àquele homem. E aí o mestre trouxe a grande frase que fez arrematar todo o aprendizado desses trinta anos. Onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. Nós muitas vezes somos convidados a silenciarmos os nossos sentimentos, as nossas reclamações, mais especificamente, justamente pela dificuldade que temos em cultivarmos um mínimo de sentimento de gratidão como esse monge zembudista. Ele não conseguia enxergar uma possibilidade de agradecer por tanto aprendizado ao longo desse período. Aí nós vamos ver um outro conto de um monge, também de um monastério zen no Japão, que era bem conhecido na sua região pelo fato de que ele era caolho. Ele tinha apenas um olho funcional. Certa feita, vem para esse mosteiro um jovem visitar o mosteiro e como dentro do zembudismo, dentro da sanga, que é a comunidade budista, existe uma regra que alguém que chega de fora do monastério pode tomar o lugar de um dos monges se ele desafiar o monastério a debater sobre os ensinamentos de Buda e se nesse desafio ele conseguir trazer informações que sejam realmente mais enriquecidas, mais robustas a respeito dos ensinos de Buda. Eis que, nesse caso, o mestre do mosteiro, seria o abade do mosteiro, que era um senhor bastante idoso, muito sábio, recebendo aquele desafio do jovem, ordenou que o irmão caolho fizesse a tarefa de receber aquele embate, de aceitar aquele debate a respeito dos ensinamentos do Buda, mas ele impôs uma condição. Os ensinamentos deveriam ser discutidos em silêncio. Seria um debate silencioso. Após alguns instantes, esbaforido, chega o jovem até o abade para dizer que aquele irmão caolho havia vencido ele no seu embate. O senhor ouviu atentamente com a cara de surpresa porque ele sabia que o irmão caolho não era assim tão inteligente, mas que era um homem de boa vontade, mas ele ouviu então para saber o que havia acontecido. O jovem desafiante disse, eu primeiro mostrei um dedo, ele olhou para mim, suspirou e me mostrou dois dedos. Quando eu mostrei um dedo, eu estava falando que era Buda, mas ele foi acima de mim. Ele me disse que mais importante do que Buda era Buda e seus ensinamentos. Ele tomou aquilo então como uma coisa muito forte e resolveu fazer os três dedos. Quando ele mostrou os três dedos, ele estava querendo dizer para o caolho que além de Buda e seus ensinamentos, era também crucial levar em consideração os seguidores de Buda. mas o caolho vendo aquilo levantou-se e fechou a mão e desferiu um soco na cara do jovem. O jovem então percebeu naquilo aquele soco era exatamente a mensagem simbólica de que não adianta ter Buda, ter ensinamentos e seguidores se não houver o choque do entendimento da mensagem búdica. Ele venceu. Aí o jovem vai embora. Daí algum tempo chega esbaforido o caolho. Cadê aquele crápula? Cadê aquele covarde? Para onde ele foi? O mestre olha para ele e diz mas o que houve? É, ele fugiu, ele fugiu, eu desferi um soco na cara dele. Mas o que foi que aconteceu? Por que você fez isso? Muito fácil. Nesse embate de silêncio ele virou para mim e disse você só tem um olho. Ele olhou assim e disse mas eu já tive dois. Aí o rapaz virou e disse assim mas nós três juntos só temos três olhos. Aí eu não aguentei isso foi uma ofensa para mim. Eu levantei e dei um murro na cara dele. Ou seja, cada pessoa vai aprender com o silêncio de acordo com a sua capacidade com a sua possibilidade de compreensão. Muitas vezes nós até temos boa vontade mas obviamente que o silêncio vai trazer a mensagem que a gente dá conta de escutar que a gente dá conta de lidar. Aí isso me faz lembrar uma outra história eu adoro história então me perdoem que eu vou contar a historinha. Aí disse que uma certa feita o dono de uma fazenda estava dentro do celeiro com seu relógio de bolso e mexendo aqui limpando ali quando saiu do celeiro ele deu conta de que tinha perdido o seu relógio de bolso dentro do celeiro. Ele olhou procurou catou nos bolsos não encontrou olhou, olhou, olhou nada de achar não tinha cadê meu relógio cadê meu relógio apreensivo com aquilo porque era um relógio que não era caro mas era de estima por que de estima? Porque ele havia sido presenteado pelo seu avô então pra ele era um relógio muito importante então por isso ele vai então buscar uma forma de buscar realmente encontrar esse relógio aí quando ele sai do celeiro ele encontra os meninos brincando os meninos que moravam na fazenda ali brincando ele grita vem o cara me ajudar vem o cara me ajudar aí vem aquela algarra zarra um monte de menino gritando pulando e um mais quietinho mais tranquilo vem caminhando normal e ele diz olha só eu perdi meu relógio aqui se vocês acharem eu vou conseguir pra vocês um monte de bala um monte de doce um monte de pirulito pra vocês providência achar meu relógio aí os meninos brincando correndo dentro do celeiro vai vem vem olha e o aquele que entrou por último ficou só observando tudo aí os meninos não tem relógio nenhum levanta feno levanta isso levanta aquilo procura lá dentro da terra nada de achar relógio ninguém achou relógio aí eles saíram e disseram pro dono da fazenda que não tinha relógio nenhum ali dentro que com certeza ele tinha perdido relógio em algum outro lugar o menino que observava tudo o que havia entrado por último era mais tranquilo mais calmo olhou os outros saírem correndo pra brincarem de picula de pega-pega ou qualquer coisa parecida e chegou pro dono da fazenda e disse meu senhor com licença eu observei tudo e percebi que os meninos estavam fazendo uma grande algazarra se o senhor me permitir eu posso procurar o relógio o senhor não tinha muito o que fazer ele disse claro que pode procure eu já procurei os meninos procuraram mas eu não acho que você vai encontrar mas tudo bem procure daí a três minutos o menino sai do celeiro com o relógio pendurado na mão mas como você fez é muito simples senhor eu apenas me sentei no meio do celeiro e fiz silêncio aí naquele instante o tic tac do relógio me levou até ele quantas vezes nós precisamos nos espelhar na experiência dessa criança quantas vezes nós somos convidados na nossa existência para silenciarmos por alguns instantes para escutar e conseguirmos alcançar aquilo que tanto almejamos quantas vezes nós necessitamos exatamente desse instante de silêncio para poder nos ouvir para poder ouvir a experiência que estamos tendo porque aquilo que eu sempre falo é que só faz sentido se for sentido é preciso ser dotado daquele instante de silêncio que os budistas tenho falado muito de história budista os budistas contam um koan que é uma parábola budista de que buda atravessava um riacho com o seu discípulo e aí contava justamente que o discípulo precisava voltar para o início do riacho e buscar água potável para eles beberem mas quando o discípulo chegou percebeu que a água estava mexida toda barrenta que não tinha condição de beber aquela água ele voltou correndo então para buda e disse mas senhor não dá para beber aquela água buda então disse para ele sente a margem do rio reflita por alguns instantes e depois recolha a água e traga o jovem fez o que buda mandou sentou na margem do rio refletiu e quando ele foi pegar a água ele viu que a água estava transparente cristalina aí ele encheu a vasilha de água ele levou para buda e buda então pegou aquela água sorveu um gole longo e disse veja nossa mente é como a água quando estamos assoberbados de pensamentos não conseguimos aquele instante necessário de deixar a poeira baixar portanto necessitamos parar a beira da água e respirar para que assim nós consigamos enxergar para além do lodo e perceber que aquilo ali na verdade traz água translúcida transparente para descedentar a nossa sede maior a nossa mente precisa ser como essa água então muitas vezes nós temos dificuldade de perceber aquela frase antiga que eu ouvi muito do meu avô ele dizia assim a palavra é de prata mas o silêncio é de ouro eu acho essa essa fala fabulosa por que que eu acho isso porque o símbolo do ouro é interessantíssimo né a prata é um metal precioso mas o ouro é mais precioso por que porque o símbolo do ouro é o mesmo símbolo usado por Sócrates e Platão o homem de ouro a fase do homem de ouro o que seria esse homem de ouro é o homem que é fiel a si mesmo então o ouro aí quer dizer a fidelidade ao si mesmo ao self a sua essência perceba que o ouro ele quando toca uma outra substância ele é incorruptível ele não se modifica se eu colocar um anel de prata no dedo eu não dou um dia pra ele já tá todo escurecido mas tá que minha aliança de ouro não se move em praticamente nada anos a fio justamente por que porque ele é um metal fiel a si mesmo então o silêncio é de ouro justamente porque mantém a nossa fidelidade a nós mesmos é preciso que a gente muitas vezes tenha o aprendizado necessário no processo de lidar com o silêncio é importante a gente lembrar que o mundo muitas vezes é barulhento é extremamente barulhento aí tem uma outra história que eu não vou contar a história só vou trazer a moral pra que a gente reflita a respeito dela que diz exatamente que a carroça quando está vazia quanto mais vazia ela estiver mais barulho ela faz mais barulho ela faz então diante desse mundo barulhento que a gente se lembra dessa verdade e perceba que a nossa vacuidade nos faz barulhentos é preciso que nós nos preenchamos de presença pra que aí sim nós conseguimos consigamos melhor falando consigamos nos locupletar dessa presença de tal modo que o silêncio se manifeste através dos nossos gestos porque o silêncio fala o silêncio diz muito às vezes a gente se desespera a gente fica pedindo pra que não haja silêncio justamente porque o silêncio e eu trabalho eu sou psicólogo trabalho com psicoterapia e a gente psicólogo usa muito o silêncio no contexto clínico quando a pessoa está precisando lidar com seu próprio silêncio quando há necessidade de entrar em contato com a própria angústia porque aquilo também pode ser terapêutico porque aquilo também pode nos mobilizar aquilo também pode nos mover pra frente porque lembrem-se revolucionário nenhum fez a revolução estando feliz e satisfeito não não como está lá no livro vidas secas o animal quando satisfeito dorme essa frase do livro eu gravei porque eu acho extremamente simbólica o animal quando satisfeito dorme nós nos adormecemos na satisfação então às vezes nós precisamos entrar em contato com o silêncio de Deus como está lá no salmo de número 83 no versículo 2 o salmista clama a Deus porque o silêncio de Deus incomoda e aí a gente precisa exatamente perceber que às vezes nós temos a oportunidade dentro do silêncio de nos robustecermos moralmente de crescermos de amadurecermos frente a esse suposto silêncio que dentro desse silêncio nós temos a oportunidade de manifestar o verbo olha que fala interessante justamente porque João no seu evangelho coloca que Jesus era o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós a manifestação do verbo só se dá através do silêncio se a gente pegar um compêndio de filosofia oriental nós vamos encontrar no hinduísmo a fala de que o mundo foi criado a partir do silêncio e desse silêncio surgiu o som da criação que é o da meditação hinduísta é o som da criação que brotou desse silêncio cósmico se a gente for na filosofia taoísta vamos estudar exatamente essa mesma lógica que diz que a primeira criação não foi a luz como diz a mitologia judaica judaico-cristã mas sim o som o som foi criado inicialmente e aí a partir desse som a criação se desdobrou esse som seria justamente o primeiro movimento da criação é a manifestação do verbo justamente no silêncio que segundo essa lógica obviamente fica claro pra gente é a criação primordial é a habitação de deus como diz um psicólogo transpessoal que eu gosto bastante que é Jean-Yves Leloup ele fala isso claramente em uma das suas palestras que aqui esteve em salvador e eu tive a oportunidade de vê-lo ele versou sobre isso e mais adiante aqui ainda em salvador ele foi entrevistado pelo jornal à tarde isso é disponível na internet não é difícil colocar no google e conseguir essa informação ele fala exatamente sobre a sua visão de deus e na visão dele ele diz o que que a visão que ele tem de deus hoje é completamente diferente da sua juventude que a visão que ele tem de deus é uma visão que tem a ver com o fato de que deus é mais do que aquilo que eu imagino sobre ele deus é muito mais do que aquilo que eu fantasio a respeito dele e aí ele traz o exemplo de Jó dizendo exatamente que Jó na sua angústia do silêncio de deus frente as suas agruras porque Jó ficou doente perdeu toda a sua riqueza perdeu toda a sua família teve inúmeras perdas e dificuldades e no entanto deus se manteve completamente silencioso as suas orações mas Jó jamais perdeu a sua fé então ele traz o exemplo de Jó justamente porque porque Jó tem uma fé que transcende as limitações humanas porque Jó compreende deus de uma forma transcendente e aí com essa visão Jair fecha a fala dizendo que deus habita o silêncio e que portanto para compreendê-lo é importante que nós consigamos transitar nesse silêncio é importante silenciar outra parábola sobre Buda diz que certa feita um discípulo virou para ele e perguntou mestre deus existe Buda silenciado olhou para ele manteve-se apenas com aquele olhar o discípulo guardou aquela resposta balançou a cabeça afirmativamente e perguntou então quer dizer que deus não existe Buda olhou para ele novamente com sua amorosidade e o discípulo olhando aquilo acolheu a resposta sacudiu a cabeça positivamente e diz assim então mestre quer dizer que deus não existe e existe ao mesmo tempo Buda então olha para ele novamente com toda sua amorosidade ele acolhe aquele olhar fecha o olho e tem uma iluminação no instante em que ele entra em silêncio ele compreende porque justamente seguindo essa lógica deus habita o silêncio e é só através do silêncio que nós conseguiremos compreender a sua ação e aí com isso a gente vai perceber exatamente o fato de que no silêncio nós temos a oportunidade da meditação e eu me lembro claramente de duas mensagens que li tanto de Joana de Ângeles quanto de Emmanuel Joana de Ângeles pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco e Emmanuel pelas mãos ainda mais abençoadas de Francisco Cândido Xavier trazendo justamente a mensagem de que na nossa oração nós temos a oportunidade de falar com Deus mas só através do silêncio da meditação que teremos a possibilidade de ouvir o que Deus tem a nos falar é necessário calar-se aí eu me lembro de um outro personagem fabuloso da história do cristianismo e aliás convido as pessoas a lerem o livro sobre ele chama Inácio de Antioquia ou Antioquia como preferem algumas pessoas quanto faz Inácio de Antioquia que é um livro histórico maravilhoso que na minha opinião pessoal poderia compor a série histórica de Emmanuel apesar de não ter sido escrito por Emmanuel Inácio ele traz uma história maravilhosa porque ele foi aquele menino que Jesus carregou no colo dizendo deixai vir a mim as criancinhas e ele se torna um discípulo do cristianismo nascente naquela época se torna um ardoroso cristão e esse livro que eu estou falando fabuloso realmente esplêndido se não me falha a memória do espírito teóforos não sei se é teóforos ou teófilo mas isso não é difícil de tirar dúvida basta dar um google e a gente consegue aquela informação e aí a gente vai ver nesse livro o que a história dos santos fala de forma bem clara uma frase de Inácio que diz assim aquele que possui verdadeiramente a palavra de Jesus pode também escutar o seu silêncio olha que fala profunda a gente ser convidado a escutar o silêncio de Jesus naquele momento às vezes de agrura que a gente acha que há um silêncio posto ali quando na verdade é um momento de aprendizado é um momento de robustecimento pessoal é um momento de amadurecimento e crescimento quanto nós aprendemos percebam que as pessoas imaturas elas não sabem lidar com esse silêncio as pessoas imaturas não sabem ouvir não as pessoas imaturas não sabem lidar com limites porque elas nunca receberam elas nunca receberam não elas sempre tiveram tudo à sua frente é preciso ir além para buscar no silêncio a manifestação de Deus aí eu me lembro do profeta Elias também é um profeta bíblico isso está lá no primeiro livro de reis no capítulo 19 versículos 9 a 18 quando descreve que Elias chegando ali àquele monte onde Moisés havia recebido os dez mandamentos ele escuta uma brisa silenciosa primeiro que o monte treme com raios truvões muito barulho e logo após uma brisa silenciosa acho interessante porque alguns tradutores vão falar que a tradução ideal seria um silêncio profundo mas é interessante perceber como boa parte dos tradutores colocam como uma brisa silenciosa uma brisa sussurrante eu já vi essa tradução também Inácio de Antioquia estão perguntando aí né qual é o Inácio é Inácio de Antioquia ou Antioquia que não tem acento na verdade eu prefiro até falar Antioquia mas voltando a minha fala a gente vai perceber exatamente isso de que quando Elias ouve o silêncio é o momento em que Deus se manifesta e aí trazendo para a tradição afro-brasileira uma tradição extremamente respeitável e nobre a gente vai encontrar também isso né o Orixá Omolu tem como saudação a palavra Atotô que em Yorubá significa momento de escutar ou algumas tradições também vão colocar como momento de silêncio onde você deve calar para ouvir o aprendizado daquele que é sábio do velho que é o caso do Omolu então é interessante como isso simboliza o instante que nós necessitamos para o aprendizado silenciar a gente precisa aprender a silenciar para a gente crescer com esse silêncio caminhando para o final da minha fala a gente vai perceber que a gente precisa do som como precisamos também do silêncio já dizia Lulu Santos na sua música certas coisas não existiria som se não houvesse o silêncio não haveria luz se não fosse a escuridão isso é importante para a gente perceber que a palavra é absolutamente imprescindível mas também o silêncio na tradição hinduísta se fala do respiro de Brahman que é justamente a respiração que Brahman que é o deus máximo do hinduísmo faz por exemplo a onda do mar a maré que vai e volta a nossa respiração vai e volta o silêncio e o verbo também precisamos de equilíbrio nisso em tudo o equilíbrio como diz lá no templo de Apolo na cidade de Delfos na Grécia a gente que é espírita fala muito da tradição socrática a tradição helênica que é a fala dos sete sábios da antiguidade clássica que está lá escrita a frase conhece-te a ti mesmo conhece-te a ti mesmo olha que fala interessante só que tem mais tem mais escrito lá se você for lá está lá escrito conhece-te a ti mesmo e do lado tem escrito nada em excesso nada em excesso ou seja o convite ao equilíbrio nós precisamos perceber que tudo que cala fala mais alto ao coração muitos momentos somos convidados a silenciar os nossos queixumes a nossa agressividade a nossa responsividade a nossa reatividade justamente porque aquilo pode estragar toda a encarnação e é preciso também acolher o silêncio do outro porque a gente precisa também respeitar o momento do outro a gente precisa se lembrar também que as coisas são inefáveis nas suas essências o que é inefável não se pode colocar em palavra são indizíveis indescritíveis então a gente cresce nesse momento de silêncio pega a experiência bíblica de Zacarias o tio de Jesus o esposo de Isabel ele quando descobre que Isabel sua esposa já muito idosa estava grávida ele recebe uma visita de um anjo e naquele instante ele fica mudo e só volta a falar depois que o seu filho nasce e estão querendo dar a ele o nome de Zacarias mas também por ser filho de Zacarias e ele então disse que não que o nome seria João e depois ficou famoso como João Batista mas o silêncio de Zacarias foi parte do seu processo de crescimento Paulo de Tarso ainda Saulo silencia diante da presença luminosa do Cristo na estrada de Damasco após perguntar Senhor que queres que eu faça e a partir daquele momento ele que tinha um verbo fervoroso se vê gago e inseguro na fala e fica sem falar por três anos no oásis de Dan sem falar em público apenas meditando trabalhando como tecelão e crescendo com aquilo amadurecendo com aquilo mas ele aprende com aquele silêncio o próprio Jesus que se cala diante daqueles que acusavam a mulher adulta para só depois falar no momento certo que aquele que não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra Jesus que a cada pregação ele buscava a meditação ele se afastava ele não impunha nada a ninguém ele expunha e depois saía e ia para o seu silêncio buscar a sua meditação ele que passou por um deserto existencial antes da sua vida pública onde há o símbolo da tentação obviamente que ele sendo puro não pode ser tentado mas ali é uma metáfora é um símbolo para nós para o nosso aprendizado ele que silenciou já ao fim da sua vida quando Pôncio Pilatos lhe perguntou kit est veritas o que é a verdade ele simplesmente calou porque a verdade só pode ser compreendida dentro do silêncio não há palavra alguma que consiga manifestá-la toda vez que nós colocamos aquilo a forma de falar transforma a verdade em uma ficção é apenas dentro do silêncio que compreendemos a verdade então que a gente se lembre o que está lá afigurado em o livro dos espíritos para o nosso aprendizado nosso maravilhoso aprendizado na questão de número 772 em o livro dos espíritos Kardec pergunta justamente sobre o fato na lei de sociedade se seria útil realmente fazer o voto do silêncio e os espíritos respondem de forma categórica que obviamente que o abuso da palavra é condenável e que o silêncio sim é útil porque o silêncio traz para nós o recolhimento necessário e os espíritos vão mais além eles falam que nesse momento de silêncio é a oportunidade mais profícua para que consigamos contato com eles os espíritos imortais é dentro do silêncio e do recolhimento que nós conseguimos fazer isso vamos encontrar essa informação também no livro dos médiuns no capítulo 30 e no 31 especificamente no item de número 23 quando se fala sobre as sociedades espíritas pois bem Kardec vai falar da necessidade de que as reuniões mediúnicas sejam feitas dentro de um ambiente de silêncio e recolhimento porque através desse silêncio nós conseguimos nos abrir nos tornar receptivos a influência bem fazeja dos espíritos benfeitores que nos cercam que nos amparam é no momento de silêncio que se manifesta a possibilidade da comunicação com os que já foram para o outro lado da vida é o momento de silêncio que nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos com aqueles que amamos e que se foram antes de nós então é no momento de silêncio que nós temos a oportunidade de comungar com o nosso propósito existencial mais profundo e verdadeiro então que a gente aprenda o valor da palavra sabendo se calar como fez o próprio Kardec e ele colocou de forma bem clara no seu livro sobre as viagens espíritas pois é a viagem espírita de 1862 tem um trecho em que ele fala exatamente isso que alguns amigos se incomodaram do silêncio que ele fez frente aos ataques que estava recebendo mas que aquilo era necessário para que a mensagem fosse passada adiante porque não cabe que a gente tente se defender quando na verdade o nosso comportamento nos defende é Chico Xavier que fala de forma brilhante que se seu comportamento não te defende não serão suas palavras que defenderão então que a gente possa valorizar nossas palavras de tal modo ao ponto que a gente só consiga proferi-las quando elas verdadeiramente forem melhores do que o nosso silêncio porque se a palavra é de prata o silêncio realmente é de ouro era isso que eu tinha para trazer foi maravilhoso só tenho que agradecer porque não podemos ficar em silêncio porque temos que ouvir mas que essa essa informação ao penetrar na nossa mente no nosso cérebro que a gente consiga trabalhar tudo isso no silêncio para que a gente se torne cada vez melhor é do pouco que compreendi ao longo desses anos de estudo de doutrina espírita ficou uma coisa para mim não sei se você concorda mas eu vejo assim o barulho intenso está sempre conosco e com inferioridade no sentido dos espíritos que ainda não perceberam a evolução e aí você vê briga querer intensamente perturbar o ambiente etc isso seria o barulho e a parte do silêncio está sempre na comunicação que às vezes nós ainda não aprendemos como nos comunicar nem com o nosso próprio mentor quanto mais com a espiritualidade mais evoluída então é preciso que a gente tenha o que Kardec tão bem colocou bom senso né se o bom senso existir sabemos a hora de falar sabemos a hora de falar e o que você colocou hoje aí tão bem muito obrigado mesmo foi lindo suas palavras com certeza irão reverberar muito na mente nos corações das pessoas obrigado mais de uma vez que Jesus te abençoe tenha uma noite maravilhosa e que tenhamos você sempre que possível que você fala muito bem traz um conteúdo que é aquilo que eu sempre gosto e busco as interrogações porque saber é uma coisa mas cada vez que eu sei um pouco surgem interrogações que eu preciso responder a mim mesmo é a hora da meditação maravilha obrigado mesmo muita paz eu que agradeço obrigado a todos que nos acompanharam e aproveitem momentos como esse que não é todo dia que nós encontramos de verdade e que não sejamos assim barulhentos no momento de buscarmos a essência espiritual que vive em nós porque somos espíritos nós não somos corpo então precisamos unir isso de uma maneira que possamos tirar proveito essa finalidade maior de estarmos aqui é nos lapidarmos cada vez mais para crescermos enquanto espírito e não enquanto ser material muita paz obrigada mais uma vez é morona é foi lissíssima